E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com essa série de Transport Fever E bem galera, seguinte, neste episódio eu vou mostrar para vocês algumas mudanças que eu fiz, alguns investimentos que eu fiz E os desafios, algumas coisas que a gente pode fazer para frente, né, para melhorar aqui os nossos lucros Que já estão altos para caramba, inclusive, a gente está ganhando bastante dinheiro O que deixa a gente sossegado, até agora nesse ano eu já tive 40 milhões de lucro E enfim, vou mostrar para vocês o que aconteceu, aconteceu coisas legais, mano Primeiramente, a linha aérea, eu adaptei ela um pouco, reduzi o número de aviões Ela não está sendo tão utilizada, não tanto quanto eu esperava Ela está sendo utilizada, mas não muito, ela não está me dando muito dinheiro Tem a linha de ônibus intermunicipal lá, né, que eu fiz para conectar uma cidade a outra Ela está me dando um lucrinho, mas a de avião mesmo está me dando um prejuízo Não está me dando um prejuízo gigantesco de 10 milhões como estava antes Porque eu escolhi um pouco de avião e tudo mais Porém, não está me dando um lucro absurdo, né E olha que os aviões estão com passageiros, tá ligado? Eles estão sim com uma quantidade legal de passageiros Eu sei lá, mano, eu acho que não rola a gente fazer uma linha de avião para três cidades, tá ligado? Como a gente fez Talvez eu mude isso no futuro Vou colocar uma aqui, outra para cá E vamos ver como é que fica, né Eu acho que eu vou conectar todas em Scottsdale Eu vou colocar uma linha daqui para cá e outra daqui para cá Sei lá, a gente faz teste depois Mas por enquanto eu não vou mexer nisso, não Coisas que eu mexi, galera Ah, a gente está em 98, a gente terminou o vídeo em 93, né Sim Primeiramente, eu expandi bastante aqui a minha produção de comida Inclusive aqui eu tenho que adaptar o meu trem Porque tem trigo para caramba para entregar Se você só vem ver que a produção de trigo subiu para caramba Junto, obviamente, com a produção de comida, né Ah, por quê? Porque além de eu ter aumentado o número de carretas Para entregar comida nessas duas cidades Eu criei uma nova linha de comida Para levar a comida daqui para Dayton Então agora a gente está entregando comida em Dayton também, ó Dá para ver aí, né Então... Isso acabou gerando uma demanda muito grande, né Na fábrica Que acabou gerando uma demanda muito grande na fazenda, consequentemente Inclusive eu tenho que melhorar meu trem da fazenda, né Que é esse aqui Inclusive liberou uma nova carreta Nem sabia que liberar uma nova carreta, mas ele liberou Que é essa Freakliner Cascadia Que ela vai de 95 para frente Eu apetei o bojo de 1970 para frente Então tem um... o quê? Três anos, né, que ela foi lançada E eu comecei a usar ela Ela chega até 100km por hora, cara É bastante coisa, tá Bastante coisa A potência dela não é muito maior Mas o limite de velocidade já é muito maior O que... para veículos Ele chega no... o veículo ele chega no limite de velocidade muito rápido Entende? Então isso é muito decisivo, cara As Running Coast deles é 20 mil a mais Enfim, compensa Compensa e carrega também 2 a mais Então a eficiência dele acaba compensando bastante Se vocês forem ver aqui, mano O bagulho é rápido mesmo, velho Ele anda quase tão rápido quanto o tráfego, né Normal E obviamente também eu dupliquei as rodovias Dupliquei as rodovias aqui Para... para ajudar, né Tive que construir uma pontezinha aqui e tal Tudo de boa Então, tá funcionando muito bem Só tenho que melhorar esse trem aqui para carregar mais, velho Porque tá foda mesmo Ahn... outras coisas que eu mudei Essa foi a mais interessante Eu basicamente investi só ali, galera E aqui também Tá... na verdade tem outra coisa Eu aumentei o trem aqui, ó Aumentei... não esse trem Eu aumentei um dos dois... porque aqui tem dois trens, né Nessa linha de ferro Um ainda continua como antigo, que é esse aqui Esse aqui ainda continua do mesmo jeito Agora, esse aqui eu mudei Esse aqui eu coloquei um maquinário mais moderno nele Ele carrega até 300 de ferro Enfim, eu dei uma melhorada foda nele E também melhorei Porque a gente viu no finalzinho do último episódio Esse trem de carvão, certo? Inclusive ele não tá me dando lucro gigantesco Mas ele tá conseguindo atender a siderúrgica e tal Enfim, eu acho que até exagerei Mas tudo bem, por enquanto tá de boa O negócio é que a nossa demanda por aço aqui tá aumentando E ele vai acabar me dando lucro bastante agora Daqui a pouco Justamente pelo fato de eu ter exagerado Mas agora eu vou mostrar pra vocês mudanças aqui Spearfield Vocês podem ver que tem uma porrada de carreta aqui, né? Caralho, tem uma porrada de carreta O que essas carretas tão fazendo aqui, meu querido Kratos? Seguinte, galera Eu simplesmente abri uma rota Para levar ferramentas e maquinários dessa fábrica Pra cá E é justamente por isso que a demanda de aço tá alta Porque... Olha pra você ver o tanto que aumentou, né? A produção Depois que eu abri essa linha, né? Conectando essa fábrica Até Springfield Porque Springfield é uma cidade muito mais desenvolvida Então a demanda dela por maquinário e ferramenta É muito grande Muito grande Então Abrindo essa rota aí, mano Começou a aumentar demais a produção E acabou aumentando a demanda por madeira, né? Que tá em 1250 a produção Tá absurdo E acabou também aumentando a demanda aqui, né? Obviamente E acabou aumentando a demanda por aço Que acabou aumentando a demanda É tipo... É cadeia de produção, né, mano? A cadeia de produção toda aumenta a demanda, né? Vocês já fragaram isso Só que o mais interessante, na verdade Foi uma coisa que eu não esperava, galera Uma coisa que eu realmente não planejei E que tá acontecendo E que eu achei muito legal Que é o seguinte Eu realmente não pensei que isso poderia acontecer Mas tá acontecendo Vocês sabem que a gente tem uma linha Que transporta combustível daqui Pra cá, né? Pra Springfield Ela atende aqui, ó De boa demanda de combustível De Springfield Que é uma demanda razoável E esse trem faz esse serviço Esse trenzinho aqui, ó Só que O que que acontece, mano? Ele tá pegando esse combustível aqui Inclusive a demanda tá bem alta Eu tenho que até aumentar esse trem aqui Ele tá pegando esse combustível Tá trazendo esse combustível pra cá Esse combustível tá saindo da estação Tá vindo pra essa estação aqui Daqui os caminhões pegam o combustível Levam pra cá Eles levam pra essa estação Dessa estação aqui Eles deixam combustível aqui Tem até combustível aqui Tá vendo? E daqui Eles distribuem pra cidades Daqui De plano E de Alexandria Alexandria Whatever Vocês podem ver que aqui, ó Tá conseguindo suprir a demanda de combustível E cara Eu achei isso muito foda Muito foda Então tipo assim Aquele esquema que eu falei pra vocês De não ter como você fazer Tipo Ah, você vai levar combustível de tal ponto Pra tal ponto Pra depois levar de tal ponto A tal ponto Há uns episódios atrás Na verdade Quase no início da série É... Episódio 5 Sei lá Eu tentei fazer isso aqui com o porto E não funcionou Mas pelo incrível que pareça Com trens e caminhões Isso funcionou, cara E eu não esperava isso Então os caminhões Eles estão trazendo maquinários E levando combustível Olha lá Tá levando um caminhão cheio de combustível Tá vendo? Não tem combustível aqui estocado agora Mas isso tá acontecendo E eu achei muito foda, cara Muito foda mesmo Então a gente Agora, velho Eu vou investir pesado Em Plano e Alexandria Por quê? Porque agora Porque... É, mano Essas duas cidades são chave pra mim Elas são absolutamente importantes Pra mim gerar riqueza Pra mim aumentar meus lucros Por quê? Porque a gente tá ganhando fortunas Os nossos dois principais nichos industriais aqui Que dá dinheiro É, combustível E a produção de máquinas e ferramentas aqui Plano e Alexandria Estão agora conectadas Tanto na nossa indústria de máquinas e ferramentas Quanto também na nossa indústria De petróleo Então acaba que, tipo Se eu fazer as duas cidades desenvolverem Eu consigo fazer a demanda Aumentar muito por recursos Porque a demanda delas por maquinário E combustível é bem pequenininha Porque a população delas é pequena 251 é bem pequena Mas agora eu vou mudar isso Eu vou investir pesado em cima disso Eu também acho que eu vou conectar aqui em São Francisco Tá vendo? A gente tem São Francisco ali Eu acho que eu vou conectar uma linha de passageiros Pra desenvolver todas essas cidades aí Junto com São Francisco E aí eu vou conectar São Francisco A minha fábrica aqui também De maquinários E conectando a minha fábrica de maquinários Eu também conecto ela A minha produção aqui De combustível Então, cara A gente conseguiu Sem querer Fazer uma cadeia de transporte Extremamente complexa, cara Ficou muito louco, velho E eu tô usando basicamente Caminhão pra fazer isso, né? E tá funcionando muito bem Esses caminhões são muito bons, cara Eles andam rápido pra cacete Apesar de que vale a pena lembrar Se você quer ter margem de lucro alta O trem ainda é melhor Mas os caminhões são muito mais simples De você gerir, né? Muito mais simples E, enfim Vamos lá O que a gente vai fazer então? Eu vou tentar abrir agora O nosso mercado Pra São Francisco Que é aqui Então a gente vai conectar aqui A nossa querida rodovia Até São Francisco No caso eu vou ter que fazer algo Mais ou menos assim, né? Passando por aqui mesmo Não tem como É, o problema é como Eu vou fazer isso, cara Deixa eu ver aqui Talvez tem como É Eu acho que não vai ter como não Sei lá, vamos ver Na moral Ó, a gente vai fazer Uma rampinha Essa rampinha Vai vir pra cá Ah, alinhamento de terra, mano Colisão de alinhamento de terra, velho Por que que deu Colisão de alinhamento de terra Se o negócio já tá na ponte ali, mano? Olha isso, velho Olha isso, velho Bugou Deixa eu destruir isso aqui, então Vamos fazer de novo Ô, caralho Puta merda Tá, vem pra cá Filhão Cara, eu vou ter que fazer uma obra Da engenharia aqui Que vai ficar muito estranho Tá, vai ficar estranho mesmo Quando o trem vai ficar estranho Eu falo, mano O bagulho vai ficar estranho Olha como é que ficou isso, mano Mas da hora Funcionou E aqui agora Calma Não faça isso, cara Agora a gente vai conectar até A nossa querida cidade ali, né Tá Desse jeito Eu não sei Acho que eu vou conectar aqui, sim, ó A gente tem que conectar até nas fábricas Deixa eu ver aqui onde tem uma fábrica As fábricas estão aqui, né Tá Então A gente vai conectar pra aquelas bandas lá, velho E ali também tem as lojas Sim, as fábricas e lojas estão logo aqui Maravilha Porque as ferramentas vão pras lojas E os maquinários vão pras indústrias Sempre bom lembrar isso Então vamos lá Vou fazer algo mais ou menos aqui, sim Exato Tá bom Vai custar caro? Vai Mas foda-se, meu parça E pior que eu tô construindo, tipo A estrada de cidade, né Nossa, eu sou o idiota, mano Deixa eu mudar isso aqui Na moral Eu não tô construindo a rodovia, não Tá Agora sim Agora a gente vai vir aqui Vai trazer isso aqui pra cá E daqui pra cá Exato Maravilha Funcionou perfeitamente, cara Funcionou muito bem Agora a gente vai ter que colocar Nossa Nosso bagulho aqui, né Agora onde eu vou colocar? Isso é grande questão Eu não sei, cara Posso colocar aqui Não, calma Aqui Nossa Aqui Nossa, aqui tá bom, mano Eu vou destruir duas construções ali Eu sei Mas vai valer a pena Essa da J é pequena Eu ainda tô destruindo os bagulhos, né Esse é o cara bom E eu vou alargar as estradas aqui Só pra fluir um pouco mais Um pouco mais melhor E agora a gente faz a nova linha Conectando daqui Até aqui E com isso Essa cidade vai receber Três produtos industriais Três produtos industriais? Não, três produtos, né Que é ferramenta, maquinário e combustível Certo? Então Tá suave Pera aí, deixa eu renomear aqui Máquinas Eita Quatro Beleza Só que o negócio é o seguinte Esses produtos não fazem a cidade crescer, cara Elas até dão um suporte, assim Pra cidade crescer Mas elas não fazem a cidade crescer Outra coisa também É que eu tô vendo que Esse nosso esqueminha aqui, né Tá 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 lotado, mano Tipo, tá enchendo demais, tá ligado Esse nosso negócio aqui Eu queria, sinceramente Trocar um pouco Eu queria, tipo Colocar dois Duas estações Com o mesmo esquema Fraga Tipo, super plana ali, ó Dois peias Será que você vai colocar o mesmo nome? Vai Será? Será que as duas ficam do mesmo jeito? Mas não fica, velho Porque Não, não dá Não dá certo isso, não O que eu tô querendo fazer é loucura, mano Mas tá Tá cheio, entendeu? Esse esquema aqui tá cheio Não Não tá rolando, velho Por enquanto Eu vou começar com três caminhões só, né Porque é a cidade pequena, então Não vou construir muita coisa E agora Vem a parte Que a gente vai ter que conectar As porra das cidades Pra elas crescerem, mano Porque aí vai gerar demanda E tudo mais Blá, 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 blá Não é mesmo? Ó Os caminhõezinhos já tão Fazendo sua caminhada Vai lá, meus queridos Daqui a pouquinho Já vai começar Máquinas quatro E apareceu os bagulhinhos aí Então Vamos pensar, galerinha Como a gente pode fazer Pra conectar essas cidades, né Com passageiro e tal Aquelas cidades lá Alexandria Alexandria, né Vou falar Alexandria mesmo E Plano Elas já estão conectadas Por meio naval Apesar de que o meio naval Não tá conseguindo desenvolver elas, não Eu preciso de conectar elas Com outras cidades Tipo com Springfield Porque aí ela Eu conectando com Springfield Ela conecta com o mundo Entendeu? Apesar de que tem Uma linha naval Que tá conectando elas Com Lazing E Lazing Eles vêm pra Ventura E de Ventura Ele vai pro mundo Mas eu preciso de facilitar isso aí Uma das maneiras Seria trem, tá? Eu acho que é Sempre a primeira Que a gente pensa, né? Porque o trem Eu conseguiria fazer o seguinte Saca só Eu ia fazer Uma linha De saindo de plano Pra Springfield De Springfield Pra São Francisco De São Francisco Pra Alexandria E Alexandria Pra plano Entendeu? Então ia ser um ciclo O ciclo centro Ia ser mais ou menos isso aqui Ó Entendeu? Pra fazer isso, velho Vai ser Caro Não porque É difícil E tal O relevo Também não ajuda muito Mas porque A gente tem muita Infraestrutura Já pronta E a gente vai ter que Ter muita noção De onde a gente Vai construir as coisas E tal Pra ver Onde a gente Vai posicionar As estações E tudo mais Isso vai ficar Um pouquinho Tal... Não, não A curto prazo Talvez até não caro Mas a longo prazo Vai ficar caro Então vamos lá O que que eu vou construir? Nossa, olha esses Bagulhos de trem, mano Esses terminal de trem Muito louco, velho É um terminal de trem Novo, moderno Muito moderno, hein? Não é mesmo? Outra coisa também Vocês falaram muito Pra eu fazer túnel, né? Como se fosse metropa Passando debaixo da cidade Sim, tem como eu fazer isso E eu acho que eu vou fazer Então eu vou tentar Testar isso aqui Por exemplo Pra passar daqui Pra Alexandria Eu posso passar Debaixo da cidade Tá ligado? Isso pode ser Bacana pra gente Isso pode ser Muito bacana Então eu vou destruir Um pouco dessa rodovia aqui Só pra me colocar Esse esquema Eu vou colocar com quatro É com quatro pistas, né? A estação Acho que tá de boa Agora a gente Reconstrói a estrada Reconstruir ela normal mesmo Sem ser grande Aí aqui eu vou Construir ela bem reta Pra depois pegar Ela aqui em cima E trazer ela pra cá Tá, ficou bem estranho Mas enfim Eu preciso deixar essa folga Aqui pra mexer Com as minhas linhas, né? E a folga Atrás aqui tem também Então beleza Temos a nossa estação De plano pronta Agora a gente vai fazer A estação de Alexandria Que também não é muito difícil Na verdade eu posso até Facilitar um pouco aqui Alexandria Porque tem que vir De São Francisco Pra Alexandria Então saca só Que eu vou fazer Eu já vou construir Aqui uma estrada Conectando daqui pra cá Certo E aí Eu vou destruir essa estrada A gente vai construir Uma estação Justamente aqui, ó Por que? Que fica bem mais fácil, né? Porque Aí o negócio Vem daqui, ó Tá vendo? Já conecta aqui, ó E daqui vem pra cá Nossa, esse bolinho Foi legal, né? Puf Puf Beleza Então temos aí Alexandria Plano Agora só falta São Francisco, né? Então vamos lá Vamos colocar aqui Eu não sei se eu vou usar As quatro com certeza não Acho que eu vou usar Só duas E colocar dois trens Top de linha Nas duas Mas enfim E outra coisa também Eu tenho que construir ainda Uma linha urbana Pra São Francisco Que eu nunca mexi Com essa cidade Então a cidade ainda Pra mim aqui É um mistério, né? Eu vou destruir aqui Esse espaço Esse pedaço aqui Vai embora Que eu vou construir Uma estação aqui E aí A gente conecta Esse pedaço aqui, né? A gente vai conectar Esse aqui Em outro ponto Da cidade aqui, ó Muito melhor, né? Então, beleza Vamos ver Tá conectado ali Construímos aqui Aqui tem espaço Aqui não tem casa Nem nada, né? O bom de mexer Com cidade pequena É isso Você tem liberdade, né? Principalmente a partir do momento Que você tem dinheiro Pra fazer as coisas Isso tá de boa Se eu quisesse ser ousado Eu poderia aumentar O ciclo até aqui Pra dentro Mas eu não vou fazer isso não E agora Vim Springfield Springfield já tem uma estação Que é a estação do ciclo sul Que é essa estação aqui Só que não dá Pra me mexer nela, né? É óbvio Se eu fosse expandir Aquela estação ali Pra ter esse outro ciclo Mano Seria muito foda Porque eu Como é que eu ia chegar Os trilhos até aqui? Né? A gente tem que contar Que já tá apertado, mano Já tem um monte de coisa aqui Não, não, não rola Então eu vou construir Outra estação A Springfield Vai ser a primeira cidade Que a gente vai construir Duas estações de trem Né? De passageiro, no caso Então É... A gente vai construir aqui Eu tenho que mais ou menos Imaginar como tem que ser O ideal seria Essa estação Ser mais ou menos assim, ó Desse jeito, ó Porque aí Ela ia chegar daqui Ia vir pra São Francisco Né? Basicamente isso Ou mais ou menos assim Algo assim, ó Entendeu? Então O que a gente pode fazer Pra tentar Realizar isso aí, né? Fazer essa bodega funcionar Acho que eu tenho Algumas coisas Que eu posso fazer Uma delas é o seguinte, ó Sacar só Vem comigo, meu parça É mudar o trânsito Aqui, ó Dessa parte Aí você vai falar Caralho, Karatuzo O que você está fazendo Meu querido Eu te falo Relaxa, meu parceiro Relaxa a tanga aí Ah Vale a pena lembrar Que essa linha aqui Férrea A gente não está usando ela, tá? Ela está desativada Ela é a que vai pra usina De plástico aqui E a gente não está usando E nem vou usar Por enquanto, sinceramente Então está de boa Vou construir aqui Suave Tem a estradinha Só que aqui Agora O que a gente vai fazer? A gente vai Vim com a nossa Querida estação O bagulho está vindo dali, né? A gente vai construir Essa bodega Mais ou menos aqui, sim Isso Aí os As linhas vão chegar daqui Parar aqui Depois vim daqui Pra cá E daqui pra cá Tá, beleza Então as estações Estão construídas Agora a gente tem que fazer Um viaduto Que vai passar por cima Da estação Literalmente O bagulho vai passar por cima Então vamos Aumentar aqui E vai ter que ser Um bagulho grande Viu? Assim está bom não Assim ainda não está bom Aí, ó Ficou bom Olha Dá pra baixar até mais Eita, pô Calma, parça Aí, ó Maravilha Nossa Ficou Ficou bem rente, né, mano? Olha lá Até bugou aqui Quase Caramba Não sabia que o jogo Tinha toda essa tolerância Na moral Tá, então agora A gente vai conectar Isso aqui Até ali na frente Até aqui, ó Eu bem que construí Uma ponte aqui Então eu não quero Destruir ela, não Quero aproveitar ela Pronto Prontinho Então agora Fica até melhor Para os nossos caminhões Por quê? Porque ao invés De eles passarem Na rua principal Que é muito movimentada Tem muito trânsito e tal Eles vão passar Por uma rota alternativa Que é essa aqui, ó Eles vão passar por cima Que não tem nem trânsito Tá vendo? Não tem trânsito Nessa porra Então Eles vão passar por cima E vai ser bem mais tranquilo Para mim Muito bom Muito bom Então agora é só conectar, né Agora que vem a parte Mais complicada Na verdade E essa Na verdade nem vai ser Tão complicado, mano Vai ser até de boa Mas essa parte aqui Vai ser a mais complicada, ó A primeira coisa Que a gente vai ter que fazer aqui É Subir essa porra, mano Subir essa porra aqui Porque Eu não posso Me dar ao luxo De Passar por cima ali Dos bagulhos A primeira coisa Que eu vou fazer, mano Se bem que ninguém Tá usando essa porra Dessa rodovia, né Mas vai usar Esse é o problema Eles vão usar Eu tenho certeza Então eu vou destruir ela Vou passar reto aqui Ah, outra coisa Bom de fazer Ah, não Já tá com High speed Pra porra toda Beleza Pera aí Peraí, peraí Vamos ver aqui Como é que eu vou fazer Isso aqui Exato Calma Calma aí Vou deixar assim mesmo Isso Com a melhor ponte E aí Beleza Então nossa ponte já tá feita Duplicar isso aqui É fácil, né Então tá de boa Agora a gente vai vindo lá de cá E fazer justamente isso aí A gente vai Olha, dá pra fazer um túnel Maravilha Olha Conectou De boa Mas Fez uma ponte gigante Mas tudo bem Não tem problema não 3 milhões eu pago Pago tranquilo Suave Beleza, mano Ficou boa Ficou boa Sereninha aqui Ficou muito boa Agora vem aqui, né Alexandria Até plano Aqui, no caso Eu vou fazer um túnel Como eu já tava dizendo Pra vocês Eu vou justamente fazer Tentar fazer Um 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 metrô Mas eu acho que não vai dar Tá vendo aqui Que não tá indo É Eu acho que não vai rolar não Viu Ele afunda Muito devagar O problema do Do trem É isso Ele não Ele não pode subir demais E não pode Descer demais Né Tipo, ele dá rua Rua Sobe, desce De boa Aí tá Opa Opa Deu pra fazer um túnel Aqui, hein Tá, peraí Eu acho que vai dar sim Fazer um túnel Calma aí Tá falando que tá Tá falando que tá Tumult slope É, aqui deu Beleza O túnel entrou no meio Da cidade, né Coisa que eu não queria Mas Tá de boa Construção não é possível What the fuck Apareceu Tá, aqui não deu Mas vamos ver Vamos ver mais ou menos A causa, né Tá, eu acho que Ah, na verdade, mano Sinceramente Isso aqui tá muito errado Fica bem estranho Mas eu vou tentar Sair com esse túnel Daqui, tá Mais ou menos Pular de cá Exato Exato Não, é Deu certo Deu certo Não ficou do jeito Que eu queria Porque infelizmente No jogo A ferramenta de Underground É muito ruim Ela é Tipo, não dá pra você Saber o que você tá fazendo Tá ligado Fica um negócio Muito estranho Tá, tá fazendo Uma ponte gigante Mas não tô gostando disso, não Mas foda-se Já que vai fazer mesmo Essa merda Ah, não Pera, pera, pera Temos uma linha aqui, né Eu não quero passar Essa linha por cima da outra Então Fazer a famosa, né A famosa ponte Nossa senhora Caralho Levantou mais rápido Que eu imaginava Olha, eu fiz ela Bem, bem, bem Tipo Não, mentira Foi muito de boa De boa demais Tem que ser mais Ingram Acho que aqui dá Deu, deu certo Bem, aqui vai passar na rodovia Mas foda-se Essa rodovia aqui Não tem nada Passando nela Então tá de boa Então beleza A parte mais tensa Eu acho que era essa Sinceramente Agora o resto Tá até de boa De fazer O resto aqui É só Conectar mesmo Suave E já era Essa parte aqui Vai ter que ser um pouquinho Mais fechada Beleza Deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer Pera aí Tá, a gente tem que ir lá Pra Springfield Eu vou ter que remover Umas fazendas Tá Desculpa aí Fazendeiros Desculpa pelo vacilo Mas é em nome do progresso Tá, pera aí É que eu vou ter que fazer Um pouquinho Que é uma mudança Não só Construir Mas eu tenho que Fazer uma ponte Aqui também Caralho Vem pra cá Isso, pronto Agora Só conectar Até naquele caralho Doido lá Cadê? Cadê? Aqui? Ah, deu certo Beleza Ficou Opa, pera aí Eu construí errado Puta que pariu Vai se foder Essa ponte aqui Ficou errada Tá, galera O desespero Da porra Ela ficou como Eu construí A ponte fraca Tá ligado? Tinha que ser A ponte cara A ponte que custa Milhões de dólares Vem aqui Vem pra cá Isso Conecta aí Na ponte A gente conecta Isso 10 milhões Tá de boa Então Aí sim Parceiro Aí sim Agora a gente tem Todas as cidades conectadas De boa Só que Só que Ainda falta Eu construir A linha urbana Que vai conectar Até aqui, né Que tem que conectar A linha urbana De Springfield Até aqui E também E também Falta a linha urbana De San Francisco Até aqui Que eu ainda não fiz E também adaptar As linhas urbanas Das outras cidades De Alexandria Pra vir pra cá E de Plano Pra vir pra cá Enfim A gente vai fazer isso No próximo episódio Tá No próximo episódio A gente estreia Essa linha maravilhosa E as cidades vão começar A desenvolver E aí A demanda geral Das minhas indústrias Vai aumentar Ah, enfim, mano O bagulho vai ser louco A gente vai ficar Bilionário nessa porra Nem bilionário é Bilionário Mas enfim Vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Na página do Facebook No canal Tá na descrição Dicas construtivas E sugestões E deixe nos comentários Que isso é muito importante E é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Volta a próxima Fui!